Freif Style, agora que eu vou falar Ele falou que não vale rima decorada Então você pode já desclassificar Porque aqui eu faço na sessão Eu mostro que aqui o Juan manda muitos beats de informação É que no Free, agora você perde Hoje vai ser tipo o Tribunal de Nuremberg Entendeu? Se não entende, essa é a referência Estude a história e tenha mais essência Tenha mais essência, pode vá Então parceiro, hoje aqui eu colo pra constar Porque você tá ligado, rima boa é bem-vinda Falou de decorada só porque eu tenho culpa Que ela é linda, então fale por mim Que é bem observada E com certeza sua mente sempre tá fechada Então se colar, cole com respeitabilidade Quando eu rimo mostra inteligibilidade Mostra inteligibilidade, mostra respeitabilidade Porque eu faço freestyle e eu mostro interagibilidade Entendeu? Aqui é muito intelecto No freestyle, meu parceiro, você não aguenta muito concreto Muito concreto é verdade Mas você rimando, você só mostra travamentabilidade Por isso que eu faço aqui a possibilidade Que o saldo com certeza tem toda a sensibilidade Aqui do freestyle, mano, dos MCs ruins eu causo fins Trava a mentalidade só dos MCs ruins Porque eu faço aqui, eu vou fazendo nessa sessão E eu já te tiro de cena, seu vacilão Seu vacilão, e eu já vejo seu tropeço Pra MCs ruins eu causo só um começo Que é novo vai chegar E com certeza vingar Nunca desmereço o menor que tá a sonhar Segundo round, terminou, começa Vamos na voz, vamos Você tá ligado que o freestyle aqui não tem segredo Você é o Juan, mas não é carregado igual o Diego Você sabe como chama, é essa juventude É tipo a Santa Maria de Guadalupe Porque você tá ligado, agora se prepara Então minha rima é Guadalajara Entende? Por isso que eu chego, meu chegado É muito conhecimento aqui aplicado É muito conhecimento aqui aplicado Causa o seu fim É tipo o Olimpíada Minha rima é tipo o Pequim Entendeu? Aqui eu faço essa sessão Eu já falei que aqui meu parceiro São muitos beats de informação Aqui meu parceiro Eu mostro que já foi detectada A face decorada foi detectada Meu parceiro Que aqui é decretada A face de novo Uma derrota detectada Detectada? Então para de graça A face porque eu sempre sou uma ameaça E decretada Aqui você tá fugindo Gustavo com certeza Deixa eu ser corrompido Corrompido Aqui você pagou de zé É uma ameaça Só que pra mim você só é chulé Eu tiro de cena Usando um tênis pé É tipo o Baruel, seu verme Vai de ré Vai de ré Aqui vai vendo Falou que eu sou um zé Mas é o seu talento que é pequeno E tem seu sacado Quem vem completar Você sabe morro Faz seu gole pra te amassar Essa rima é copiada meu parceiro Cola na rinha Então vai morrer E eu te mato Zé Galinha Entendeu? A galera já grita E o freestyle eu vou jogando Terceiro 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 Vocês mandam Barulho para o terceiro round Você começa Quem começa? É o Kunavoz É o terceiro round Quem quer que seja violento, sangrento Grita O seu crânio O Kunivar Falta o beat Falta o beat Volta lá Toma Mais mal O Kunivar O Kunivar Nossa Colô de afaste Vai entendendo Aliado Terceiro Terceiro Derrubado Detectado Por isso que Foi alguma coisa Que não houve Você sabe que você Não floresce Pique em um couve Porque eu sou clássico Tipo esfinge De GZ Você é MC Finge que só é Por isso vai entende Meu chapa Aliado E com certeza Eu deixo você desconfigurado Finge que é Esfingés Com meus fiéis Eu vou aqui Meu parça Tipo o Ramses Entendeu? Aqui eu vou falando E no freestyle Meu parceiro A referência Que eu já vou jogando Falou de terceiro round Foi roubado Tá falando Que o pessoal arrasta E eu arrasto Só a carcaça pro lado Porque depois dessa batalha É sem graça Não sobra mais nada Do seu corpo aqui É só desgraça Minha carcaça pro lado Que é um autógrafo Arrasta pro lado Porque um rei Enterrado em sarcófago Por isso que você aqui Está chapando É melhor você voltar E ir estudando Esse cara no freestyle É muito infame É rei Então eu sou o farol ré Numa pirâmide Entendeu? O farol ré se liga Meu parceiro é tipo a Grécia E depois é só faro oeste Só faro oeste Mas eu sou arte rupestre Você sabe que meu nível É de extraterrestre Porque você sabe Que não tem rima de suporte Eu sou tipo o Rio Nilo Caminho sempre ao norte Caminho sempre ao norte Rima é minha É tipo o ET Vai sumir tipo o ET de Varginha Entendeu? Aqui eu vou falando Meu parceiro Vai no Rio Nilo Some daqui Seu derradeiro Muito obrigado Muito obrigado Por essa batalha Vocês ouviram? Vocês decidem, certo? Barulho pro Juan Barulho pro Gu Ruta na próxima